Aí eu na fila do banco e tal, o peito já bombando, e super fila, né? Aí eu pensei, cara, eu sou preferencial, porque eu sou lactante, né? E aí eu entrei na fila preferencial e tinha uma senhorinha, na fila preferencial só tinha essa senhorinha, a outra que tava com um pouco mais gente, mas tava demorando, assim. E ela, aqui é preferencial, mocinha. Eu, então, eu sou preferencial, eu sou lactante. Ah, é lactante? Onde é que tá o neném? Tá em casa com outro cuidador. Ah, mas a lactante, a mulher que tá amamentando, não tem como provar que tá amamentando. Eu falei, tem sim. Tirei meu peito pra fora e esguichei um jato de leite que foi, assim, eu acho que fez um matrix. Foi pro lado, assim, mas por pouco não deu no meio da fuça dessa senhora. Porque, né, é muito desrespeito, gente. Pelo amor de Deus, uma lactante não tem como provar que... Tem sim. Pois não, e não é que tem, a senhora? Olha, pois veja bem aqui como eu estou lactando. E aí Legenda Adriana Zanotto